Acho que temos o que vocês precisam. Isto é um começo? Bem, sabemos que a IBM montou este lugar para competir à altura com a Apple. E que vocês estão desenvolvendo um computador pessoal que supera o deles. Podemos fornecer um sistema operacional. Que tipo de sistema operacional? Chama-se... DOS. Isto é extraordinário. Mas não apenas extraordinário. É histórico. Deveria ser ensinado nos livros de história. Um quadro a ser pendurado em alguma galeria. Porque este foi um instante da criação de uma das maiores fortunas da história do mundo. Bill Gates é o cara mais rico do mundo por causa do que começou nesta sala. E querem saber? Não era só um passo maior que as pernas. Mas nós não tínhamos nada. Absolutamente nada. E estávamos. Em toda a nossa insignificância. Dizendo a IBM que tínhamos a resposta aos problemas deles. DOS. Sistema operacional e disco. Para fazer os bilhões de computadores IBM funcionarem. Nós não tínhamos nada remotamente. Parecido com o que Bill Gates estava vendendo. Nada. Zero. Mas é claro que não queremos vender isso sem direitos. Queremos é licenciar a vocês. Querem retirar a propriedade. Correto. Bem, os lucros estão na vida dos computadores em si. Não nesse negócio de software. Sem problemas. Mais um detalhe. Claro que poderemos vendê-lo a outros fornecedores. Mas havia só um pequeno problema. Bill, por que disse a Iris que temos um sistema operacional? Não temos isso para vender. Estamos acabados. Não estamos acabados. Vai nos fazer esse milagre, certo, Paul? Ah, sim, certo. Vamos. Disse que conhece um cara que tem um sistema operacional que podemos comprar. Eu disse que parece que tem. Parece que tem? Não me diga que parece que tem. Acabei de dizer a IBM. Parece que tem. Fique com o troco. Obrigado. Companhia de Computadores, Seattle. Você está me dizendo que quer comprar meu sistema operacional? Sim. Por que? Ora, eu sei lá. Achamos que, dando uma boa mexida, poderemos revender. Para quem? Alguns clientes com os quais temos conversado. Alguns deles não querem que se saiba de nossos negócios com eles. Então fizeram com que assinássemos um acordo secreto. E nos oferecem o quê? Cinquenta mil. Dólares? Dólares. Preocupado? Ah, não. Minha vida está por um fio. Preocupado eu, não. Bill, você pegou a IBM. IBM! Já parou para pensar por que a IBM faria um acordo com um bando de patetas como nós? Porque eles são grandes, Balmer. O sucesso é ameaça. A ilude gente esperta que fica achando que não pode perder. Então, diz alguma coisa, Palerma. Ah, não. Ah, não. Ah, não! Ah, não! Ah, não!